Fala galera, uma boa tarde pra vocês, tá começando o Alvivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet, em câmarasjc.sp.gov.br e estamos também no Youtube, em digite TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta segunda-feira até as três da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, gente da melhor qualidade e trouxe a vitória da Águia, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. E eu não tenho nada a ver com a vitória da Águia, até porque o time do Marília é ruim pra danar. Nossa, que timinho ruim. Azedão mesmo. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando. Tá aqui com a gente. Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão, gente da melhor qualidade. O papai do Lourenço Júnior, o nosso mascote. Em breve, o Lourenço vai estar aqui com a gente no estúdio pra brilhantar o Hora do Esporte. E o Luizão, levando a informação pra comunidade surda que acompanha o Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando da nossa Águia do Vale. O São José está na semifinal da Copa Paulista. E olha, talvez nem o torcedor mais empolgado com o time esperaria uma goleada por 4x0 sobre o Marília. Repetindo a maior goleada da história 40 anos depois. O Brunão esteve lá no Martins Pereira, ao lado do cinegrafista Marquinhos Alves, o convidado, que mostram pra você como foi o jogo. Solta, Matheus! Com o resultado favorável no jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista, o clima no estádio Martins Pereira era de puro otimismo quanto à classificação. Eu acho que vai dar 2x0, São José. Otimismo que passa de pai para filho. A classificação vem no jogo de hoje. Vem, vem. Hoje é no mínimo 3x0. É, eu estou confiante que o São José vai ganhar. Quanto? Igual o seu pai 3x0 ou não? Ah, é, igual ele. No mínimo 3x0. E isso vale até quando o filho é lateral esquerdo do São José. E rolou até cobrança de gol. 2x0 para o São José hoje e a classificação está garantida. Estou esperando ele fazer o primeiro gol. Vamos ver se isso acontece hoje, né? Com a bola em jogo, não demorou nem 7 minutos para o São José abrir o placar. Nessa bola levantada na área que Pedro Favela desviou de cabeça. 5 minutos depois, Pedro Favela, de novo de cabeça, fez o segundo dele e o segundo do São José, aumentando a vantagem na partida e no placar agregado contra o Marília. Atordoado, o Marília deu o primeiro chute do gol, aos 15 minutos. Mas quem mandava no jogo mesmo era a Águia, que quase fez o terceiro nessa chegada. E a bola alçada na área era a arma do São José. Nesta, por muito pouco, o capitão Caio César não alcançou para fazer o terceiro. Aos poucos, o Marília chegava, mas sem causar tanto problema para o São José. Aos 34 minutos, o Marília reclamou de pênalti neste lance, mas o árbitro mandou seguir. Já no finalzinho do primeiro tempo, o São José chegou mais uma vez pelo alto, mas a bola passou em frente ao Rafael Tanque. Na segunda etapa, o Marília tinha pouco mais de 45 minutos para fazer pelo menos três gols e reverter a vantagem do São José. Mas o que se via era isso. E o que estava difícil para o Marília ficou impossível, quando o zagueiro Léo Gobo, que tinha acabado de entrar, fez o terceiro da Águia, o terceiro de cabeça. Gol do futuro papai. A gente descobriu faz pouco tempo, ela está com... vai fazer dois meses agora. A gente ainda não sabe o sexo ainda, se é menina ou menina, mas eu tinha já prometido para ela que na primeira oportunidade de gol eu faria essa comemoração. E hoje, acho que meio despretensioso, acho que nem ela estava esperando, né, por começar o jogo no banco e entrar ali e fazer o gol. Então eu fico feliz. Com o resultado praticamente consolidado, o ritmo das duas equipes caiu a partir dos 30 minutos. Ainda teve tempo para Caio Wilker receber o segundo amarelo e ser expulso. E para o último gol do São José, que surgiu em mais uma cobrança de escanteio, dessa vez com Jefferson Lima, de perna direita. Final de jogo, sonoros 4 a 0 para a Águia. A gente trabalhou a véspera do jogo bastante bola parada e a gente foi eficiente mais uma vez, né, bola do treino. Nós temos bons batedores, jogadores que atacam bem a bola. O resultado está aí. Com a classificação para as semifinais da Copa Paulista, o São José vai reencontrar um velho conhecido, o Grêmio Prudente. Na Série A3 deste ano, foram cinco jogos, com quatro empates e uma vitória da Águia, a que deu o acesso para a Série A2 de 2024. Além da viagem longa, o técnico Ricardo Costa acredita que o São José terá dificuldade também dentro de campo, já que o Grêmio Prudente é um elenco totalmente reformulado e diferente do que o disputou a Série A3. Viu que eu pus a mão aqui, né? A viagem ia doida. As costas ia até doendo já, mas o Grêmio Prudente, ele qualificou não só os 11, mas o banco. Eu acho que a mudança melhor do Prudente foi essa que a gente observou. Então, temos que ir lá, fazer um bom jogo, né, descansar, porque eu disse da viagem, realmente é uma viagem longa. Que a gente possa fazer uma boa viagem também, uma viagem com antecedência, para a gente poder brigar lá bastante, trazer um bom resultado para casa de novo. Mas apesar de serem considerados favoritos à final e ao título, os jogadores do São José mantêm o discurso de pés no chão. Pensar grande, pensar em título sim, mas sempre com pés no chão, respeitando o adversário que vier. Pois é, Bruno, como eu falei na abertura, não dava nem para o mais entusiasta torcedor da Águia esperar uma goleada por 4x0. E ela veio e poderia ter sido mais, né? Poderia ter sido mais. Eu acho que, lembrando agora da polêmica passada do vice-presidente do Marília, né? Fizemos as pazes, hein? Ah, é? Fizemos. Tá bom. Bom, tem sido o nosso pacificador, foi o incumbido disso. Entendi. Eu acho que, bom, ele que, se ele vai ficar bravo comigo agora, se eu ouvir isso, também não me interessa. Mas acho que ele criou essa polêmica toda fora de campo, porque ele sabia que o time dele era muito ruim, né? Ele queria, de alguma maneira, tentar, nos bastidores, desestabilizar o São José. Mas o São José, desde essa Série A3, quando o Ricardo Costa sumiu, né? Tirando alguns momentos na segunda fase que perdeu alguns jogos, principalmente contra o Desportivo Brasil, dentro de casa e fora de casa, que teve uma pequena crise ali. Mas o São José foi praticamente imbatível durante todo esse tempo. E a simbiose entre torcida e time, gostou dessa, né? Torcida e time, tá levando muito bem o São José nessa Copa Paulista. É o time mais forte do campeonato, é o time a ser batido. Até porque o Noroeste, que era outro favorito antes, colocado como favorito junto com o São José, antes do campeonato, foi eliminado ontem pela Portuguesa Santista. Pois é, você falou da última derrota do São José contra o Desportivo Brasil. Se não me falha a memória, foi no dia 29 de março. Portanto, o São José tá quase seis meses invicto. Agora soma oito vitórias e dois empates de lá pra cá. Desde o Paulista, onde perdeu a última, de lá pra cá, tem esses números aí. Realmente, o Ricardo Costa fazendo um trabalho sensacional. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que ficaram os jogos de volta das quartas de final. 15 de Piracicaba, você já sabia, na sexta-feira, você não sabia não, porque o jogo foi sexta-feira da noite. 15 de Piracicaba bateu aí a equipe do Juventus de novo por 1x0. Já tinha ganhado por 2x0 no jogo de ida, classificado 15 de Piracicaba. A Portuguesa, meu amigo, ó, tinha perdido lá em Prudente por 1x0. Empatou em casa, tá eliminada a Portuguesa, o oitavo colocado, Grêmio e Prudente avançou. Portuguesa parou, a Leões da Fabulosa tá brava, uma barbaridade. Tá pedindo a cabeça do técnico, do time, do presidente, tá uma balbúrdia por lá. 4x0, o São José já tinha vencido lá em Marília. Sacramentou aqui, é o jogo mais disputado. Foi esse aqui, ó, Portuguesa Santista e Noroeste. A Portuguesa Santista havia perdido pro Noroeste lá no Alfredo de Castilho, em Bauru, por 1x0. Devolveu a vitória lá em Urico Mursa, nos pênaltis, venceu por 5x3, classificado a Portuguesa Santista. As semifinais ficaram desta forma. São José passa agora a ser o time de melhor campanha da competição. Portanto, São José vai enfrentar o time de pior campanha dentre os quatro classificados, que é o Grêmio e Prudente. Em segundo, o 15 de Piracicaba tem a segunda melhor campanha e enfrenta a Portuguesa Santista nas semifinais. Provavelmente, hoje à tarde, a Federação Paulista já deve definir as datas dos jogos de ida e jogos de volta. Provavelmente, o jogo lá em Prudente para o São José será no sábado, 4 da tarde. Brunão, no piquinho. É, e a Portuguesa, né, do técnico lá, a gente até tinha discutido, falado sobre o técnico nariz em pé, né? Não, porque o São José, todo mundo fala que o São José jogou melhor, mas o São José não jogou nada. A gente deu as chances para o São José, está aí, ó. O São José amassou a Portuguesa aqui e lá e ele achou que não, está aí. É, os águas. E o time do Marília, Brunão, o vice-presidente lá, que brigou com nós, mas depois fez as pazes. É gente boa. Aliás, o presidente do Marília é o prefeito de Marília e ele, que é o vice, ele é... É o vice-prefeito. Ele não é vice-prefeito, ele é o... Presidente da Câmara. Não, mas ele é homem forte da prefeitura também lá, eu esqueci agora o cargo dele. É secretário, acho que é secretário-geral lá, é alguma coisa. Ele é forte lá também. E deu férias para todo mundo, 30 dias de férias para o elenco. Depois dos 30 dias, um comunicado lá. Depois dos 30 dias, volta o elenco e aí ele vai definir quem vai embora e quem vai ficar. Se pegar por aí, vai ser todo mundo mandado embora, que não tem jeito, o time é ruim mesmo. Vai voltar o Guilherme. O Guilherme do artilheiro vai voltar com o técnico. O pessoal tenta, tenta, mas o Guilherme que vai lá e dá resultado. O Guilherme que, aliás, é gente boa para danar. Mas, Bruno, vamos para o rápido intervalo. Tem muita coisa hoje na Hora do Esporte, senão não dá tempo da gente falar de tudo que a gente precisa falar aqui no programa de hoje. Não sai daí, um minutinho e estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. E na última sexta-feira, o Grupo Oscar venceu a licitação de gestão do estádio Martins Pereira e agora já é detentor da SAF, que gere o futebol do São José. Agora vai gerir também o estádio Martins Pereira. O Bruno Castilho conversou com um dos homens fortes do Grupo Oscar, que é o Bruno Casarini Constantino, que vai contar mais detalhes desta aquisição do estádio Martins Pereira. Solta, Matheus. Muito bem, Vieira Júnior, como a gente falou no programa de sexta-feira, agora a concessão do estádio Martins Pereira é do Grupo Oscar. Teve essa licitação na última semana e o Grupo Oscar agora tem essa concessão do estádio Martins Pereira. O prazo é de 25 anos, prorrogável por mais 10. O Grupo Oscar ofereceu um percentual de 11,7% no faturamento, sendo que o mínimo era 5%. Então, nesses próximos 25 anos aí, toda a estrutura do Martins Pereira vai ser gerido pelo Grupo Oscar, que também é do Grupo da SAF do São José. E para falar um pouquinho sobre o que vai ser feito, o que vai acontecer com o Martins Pereira, a gente vai falar com o Bruno Constantino aqui, que é o CEO do Grupo Oscar. Bruno, primeiro falar um pouquinho desse próximo passo, que é a concessão do Martins Pereira. Muito se especulou que o primeiro passo era a SAF do São José e agora o Martins Pereira. Fala um pouquinho dessa outra etapa. Era uma ideia nossa que nós sempre tivemos esse objetivo, fazer parte do nosso plano, ter a concessão do Martins Pereira. Mas claro que a primeira parte foi o clube, focar ali no futebol profissional. E agora ficamos muito satisfeitos de assumir essa concessão. Temos certeza que é um estádio muito importante aqui para a nossa cidade, para eventos, para o clube principalmente, para o joseense. E eu acho que ficou bom para todos nós, uma empresa de São José cuidando do estádio, que cuida do time também. Então, agora nós vamos para uma fase de análise de todas as possibilidades que o estádio pode proporcionar, todas as partes comerciais, para depois a gente pensar em alguma mudança, em algum projeto mais específico. Quanto à questão de prazos, a gente estava começando em off, que ainda tem um prazo, não vai ser de imediato. Enfim, qual vai ser o próximo passo dessa concessão? Tem algumas questões jurídicas, acredito que nos próximos 15 dias, toda essa parte de documentação seja resolvida, para que a gente possa assinar realmente os contratos da concessão. Mas eu acredito que vai ser bem rápido isso daí. Quanto à questão também de melhorias, lógico, vocês vão fazer toda uma avaliação, mas o que dá para adiantar, o que pode vir de melhorias nos próximos anos ou já de imediato? O estádio de Martins Pereira, ele já é um equipamento muito bom, uma estrutura boa. Então, é claro, o próprio edital, ele cita algumas melhorias, algumas propostas de melhorias, mas eu acredito que isso vai precisar muito de uma análise nossa, vai depender muito de todas as oportunidades comerciais que sejam identificadas agora, para que a gente possa realmente priorizar essas melhorias. Hoje o São José não é o único time que joga no Martins Pereira, a gente tem outros times na cidade, inclusive até o próprio São José Feminino, o Joseense. Como que vai ficar isso também para os próximos anos? O Joseense continua mandando jogos aqui, vocês pensando em conversar com o Joseense, como vai ficar isso? Sem dúvida. A Gros, que é a empresa que ganhou a concessão, ela vai conversar com qualquer empresa que queira, desde fazer, propor jogos ou eventos, shows, é claro que nós também somos os investidores do São José, por isso o São José sempre vai ter uma prioridade, até porque pelo que representa na cidade, mas a Gros é uma empresa que vai ter que criar oportunidades para que o Martins Pereira seja um local de eventos, que tenha jogos, que tenha shows, então qualquer empresa aqui da cidade ou de fora que queira conversar, nós estaremos abertos a isso. Você falou de eventos, seria a próxima pergunta, a ideia é transformar o São José numa arena de eventos, o Martins Pereira numa arena de eventos aqui em São José também, mais uma, e como que é conciliar isso também com os jogos do time? É um desejo, é um desejo nosso, até porque o Martins Pereira viver só para o São José, é completamente inviável para a empresa que assumir, que é o nosso caso, então nós vamos ter que trabalhar aí como um negócio à parte, mas é claro que sempre olhando o São José, respeitando as datas, olhando isso porque a gente, o São José vai querer jogar aqui, e esse é o nosso desejo, mas eu tenho certeza que dá para acomodar aí todas as partes, interessadas, e nós vamos resolver aí qualquer tipo de conflito que venha a existir, não tenho dúvida. Então aqui a gente conversou com o Bruno Constantino, o CEO do Grupo Oscar, contando todos os detalhes aí dessa nova concessão aí do estádio Martins Pereira, por mais 20, por 25 anos aí, prorrogável por mais 10, o grupo vai estar gerindo aí também o estádio Martins Pereira, voltamos ao estúdio, com você Vieira. Você foi me chamar de Martins Pereira, é isso? Martins Vieira, que beleza, Bruno, parabéns pelo papo, Bruno, obrigado pela sua atenção aqui com a TV Câmara, e legal saber dele, que é um dos gestores dele, o pai dele, o grupo Oscar, adquirir, eu acho que não tinha grupo melhor para poder gerir o Martins Pereira, em conluio aí com o futebol do São José, né? Você é Martins também, né? Eu sou. Então, tá, eu não errei, não errei, mas é isso, seria um próximo passo, o próximo passo da SAF e do São José, que está gerindo o time, acho que até melhor do que eles realmente imaginavam, eu ouvi um papo aí de que eles queriam colocar o São José na 2, talvez em um, dois anos, passando esse primeiro ano, mas logo no primeiro ano já conseguiram, estão fazendo uma bela campanha na Copa Paulista, então esse próximo passo, acho que está vindo de vento em popa, melhor até do que eles próprios esperavam. Pois é, sucesso aí para o Grupo Oscar, que agora, repito, vai comandar também o Martins Pereira, e já está fazendo um trabalho sensacional com o futebol, não tenho dúvida, são homens de visão, consolidado aí na cidade, não tenho dúvida que o Martins Pereira vai ser uma grande arena multiuso, vai ter coisas diferentes lá, coisas já mais vistas aqui na cidade, não tenho dúvida que isso vai acontecer, não é informação, é só um achismo meu, mas conhecendo o trabalho que eles fazem por aí, não tenho dúvida que vem coisa boa para o estádio Martins Pereira, está certo? Bruno, a Cris ali está quase caindo tudo, quase arrancou a orelha para tirar o fone do Intercom, a comunicação interna, quase caiu o brinco dela ali, que beleza, eu conto mesmo, está nem aí. Bruno, mudando de assunto agora, falando de basquete feminino, São José recebeu no último sábado no ginásio teatrão, o time de Ourinhos, coloca a imagem, Matheus, pela terceira rodada do Campeonato Paulista de Basquete Adulto, o São José vinha de duas derrotas seguidas, nas duas primeiras rodadas, mas contra o Ourinhos, a história foi diferente, o time do técnico Leandro Leal, venceu pelo placar de 71 a 65, com destaque para a estreante Pátia, que anotou 20 pontos, 3 rebotes, e duas assistências, a melhor enquadra pelo lado do São José, que conquistou a primeira vitória na competição, Bruno. A gente falava aqui a importância da Pátia com a idade dela acima dos 23 anos, somando com a Glenda, e ela já tem essa experiência de seleção brasileira, então ela está num nível acima das demais jogadoras, ela vem para somar e a prova de que ela veio para somar realmente foi nessa partida, a gente viu duas cestas dela no começo ali das imagens, duas cestas de três de Chua, então, com ela enquadra no time, a tendência do São José é crescer nesse campeonato. Sem dúvida alguma, e a gente está vendo imagens ali, do outro lado também, você falou da Pátia, 32 anos, do outro lado tem a Ariadna, 40 anos, a cubana, já jogou por aqui no São José, ainda joga o fino do basquetebol, a Ariadna foi a cestinha do jogo, com 40 anos, 25 pontos, 10 rebotes, double-double para ela, mais sete assistências, a Ariadna cubana, gente da melhor qualidade. Mas, do São José, a Pátia foi a cestinha do jogo, 20 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, a Glenda, 12 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, e a Natália Lima, 11 pontos, 3 rebotes e 1 assistência, parabéns, as meninas da equipe do São José. E em breve, a gente vai trazer uma matéria, um bate-papo bacana, da Pátia, aqui, dentro do nosso Hora do Esporte, para saber dela, como é que ela está, depois retornando aí ao São José, pela terceira vez, a Pátia, que é uma simpatia, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o último intervalo do dia, aquele minutinho que você sabe que dura 30, é pá e bola, já já a gente volta, não sai daí. Muito bem, de volta com o Hora do Esporte, na última sexta-feira, pela Liga Paulista de Futsal, São José goleou o Araraquara por 10 a 0, em sendo 9, só no primeiro tempo, e se mantém com 100% de aproveitamento na competição. Os gols do São José foram marcados por Felipe Vandinho, duas vezes cada, Thiago Cabeça e Gustavo, três vezes cada, totalizando 10. Pela Liga Paulista, o São José volta à quadra já amanhã, 7 e meia da noite, contra o Impro de Guarulhos, novamente no Tênis Clube, Brunão. O São José está impossível, seis jogos, seis vitórias, e aparece na terceira posição, porque o São José tem diferença de jogos aí, das equipes e tudo mais, mas o São José está 100%, está bem demais na competição, Brunão. Tem até um gol de pelvis ali, legal, bacana. Um gol de pelvis. Ah, foi com a pelvis, com pubs, assarradas também. Importante vitória do São José, continua 100% na competição, na Liga Paulista, o São José que estava quase buscando ali a classificação, ainda tem que definir essa situação na Liga Nacional, para saber se avança, ou se joga a última rodada, só para cumprir tabela, mas na Liga Estadual está sobrando, apesar da classificação abaixo dos outros, mas por causa de número de jogos, então o São José está sobrando nessa Liga Estadual. É, a gente está vendo os gols aí, não deu nem para a gente, está rolando os gols, nem acabou, nem replay, é um gol atrás do outro, foram 10 a favor da equipe do São José. Como eu disse, São José é o terceiro colocado, seis jogos, seis vitórias, o líder é o Taubaté, só que o Taubaté já jogou oito vezes, e o Taubaté aparece com sete vitórias e uma derrota, por isso que na pontuação, em termos de pontos, o Taubaté está na frente do São José, mas o São José acaba tendo aí um score melhor, por conta de ter seis jogos e seis vitórias, o Taubaté tem oito jogos, sete vitórias e uma derrota. A hora que igualar tudo, provavelmente o São José vai subir, e deve assumir aí a liderança da Liga Paulista, tá certo? Parabéns para os meninos do técnico Gabriel Oliveira, ou Gabriel Pichu, tá certo? Bruno, mudando de assunto, que o tempo urge, agora o terceiro bloco está no pau. Olha só, no sábado, jogando na Arena Brusque, o time do São José Futsal Feminino, foi até Santa Catarina enfrentar o time do Brusque, pela última rodada da Liga Nacional, precisando vencer, para garantir uma vaga nas semifinais da Liga Nacional, e conseguiu. O time do técnico Rodrigo Mogi, o cosplay do nosso querido Paulo, venceu pelo placar de 4 a 2, e se classificou na sexta posição da Liga Nacional. Belo resultado, hein Bruno? Olha a festa das meninas lá na Arena Brusque. Pois é, e ontem eu acabei encontrando o... Rodrigo Mogi. O Mogi, o nosso Paulo II, Paulo Ricardo II, a missão, a gente se encontrou no... Acabei encontrando ele no shopping aqui da cidade, na Praça de Alimentação, ele estava com a família, tinha acabado de chegar de Brusque, ele falou que as meninas jogaram o fino da bola, foi muito merecida essa classificação do São José, e agora, a próxima fase enfrenta o Londrina, ele sabe mais ou menos como enfrentar o Londrina, ele já falou para mim, na primeira fase o Londrina ganhou por 2x1 do São José, mas ele acredita, ele está bem confiante que o São José possa passar de fase. Ele falou para você, conta para nós então, Bruno, como é que faz? Ele falou lá que... Ele tem os segredos dele lá, não vou entregar também, mas ele está bem confiante que possa fazer um bom jogo na ida e principalmente na volta. E o jogo era importante para o Brusque, a gente vai ver a classificação aqui, o Brusque caiu na classificação, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação final, olha só, tabuão, líder Cascavel, Londrina, olha o Brusque, caiu para a quarta posição, ainda ficou bom, mas ele poderia ter caído para a quinta posição, dependendo dos resultados, ele acabou dando sorte, mesmo perdendo, ainda ficou entre os quatro primeiros, o que lhe garante a chance de disputar em casa a decisão de quartas de final. Femali, São José que foi bem, subiu para a sexta posição, estava brigando pela última, subiu para a sexta posição, depois sétimo, o time de Telemaco, Borba no Paraná, e a Leôas da Serra de Santa Catarina, depois ali para baixo do nono ao décimo segundo, ninguém se classificou. As quartas de final, os confrontos ficaram desta forma, coloca para a gente, Matheus, por favor, tabuão, primeiro colocado contra o Leôas da Serra, último colocado, o oitavo, Cascavel o segundo, contra o time de Telemaco, Borba, o sétimo, Londrina, terceiro colocado contra o sexto, São José, e o Brusque, contra a equipe do Femali de Santa Catarina, lembrando que todas as equipes, à esquerda, tabuão, Cascavel, Londrina e Brusque, eles decidem em casa, primeiro jogo fora, decide em casa, primeiro jogo, portanto, para as meninas, será aqui em São José dos Campos, Bruno. É importante começar com o pé direito aí, essa quarta de final, fazer um bom resultado aqui em São José dos Campos, e levar em uma partida mais tranquila para o Paraná. Muito bem, e olha só, Bruno, mudando de assunto, o Farmacom de Vôlei entrou em quadra na última sexta-feira, e venceu o Lanterna Santo André, 3x7x0, Bruno. Bom, né, o São José que tem essa dupla, esses dois jogos aí fora de casa, os dois últimos jogos, o primeiro venceu, é importante para o São José vencer, tirar essa diferença de que foi das duas derrotas, das três derrotas nas primeiras, três primeiras rodadas, então é bom o São José vencer, para ficar numa posição boa na tabela, para ir para as quartas de final, podendo decidir em casa. A gente está vendo imagens do jogo aí, o Matheus colocou para a gente, 3x7x0, com parciais de 25x15, 25x21, 25x19, o jogo que foi lá no ginásio Pedro Delantone, o São José sobe uma posição na tabela de classificação, e aparece agora na terceira colocação, com 8 pontos ganhos. Vamos dar uma olhadinha aqui, Matheus, coloca para a gente, por favor, aqui ó, classificação, o Guarulhos agora assumiu a liderança do grupo, olha só, 9 pontos, se terminasse agora, o Guarulhos ia direto para as semifinais, e os times que estão abaixo, fariam uma espécie de quartas de final. Suzano, o Farmacom de Vôlei aparece agora na terceira posição, lembrando que o São José tem um jogo a mais em relação à maioria dos times, assim como o SESI, que aparece em quarto, e também já tem cinco jogos, Atibaia, Campinas e Santo André, o próximo jogo do São José, será contra o Atibaia, fora de casa, Bruno. Que é um jogo que dá para ganhar também, para realmente tirar essa diferença aí de, como eu disse, das três primeiras rodadas que acabou perdendo, o São José não soube aproveitar as duas primeiras em casa, na sequência, então pode tirar aí a diferença no jogo contra o Atibaia, que é possível vencer. Pois é, é possível vencer, e é importante vencer, porque como eu disse, a última rodada do São José não joga, que seria aquele jogo contra o time do... Arassatuba. Arassatuba, obrigado, vôlei futuro, o Arassatuba não vai acontecer, por problemas financeiros, o time acabou sendo, desistindo aí da competição, foi retirado da competição, enfim, esse seria o último jogo para o São José, como não tem a readequação da tabela, o São José na última rodada não entra em quadra, portanto, precisa vencer o Atibaia e torcer para alguns tropeços, para o São José ficar pelo menos, entre o segundo ou o quarto lugar, para ter a vantagem de decidir o playoff de quartas de final, jogando o segundo jogo, aqui em São José dos Campos, isso é o esperado, Bruno. É, acho que o São José já conseguindo essa vitória contra o Santo André, já colocou num patamar legal, já subiu a tabela, agora vai confirmar contra o Atibaia, para poder decidir em casa, talvez até mesmo contra o próprio Atibaia, dependendo. É, jogo para 3x0 também para o São José, com todo o respeito ao Atibaia, vi de investimentos de ambas as equipes, então é para o São José fazer o resultado, tá certo? Bruno, vamos embora, grande abraço para você, obrigado, trabalhou bastante esse final de semana, quarta-feira tem mais, Bruno? Quarta-feira tem mais, foi um prazer inenarrável, inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, vou comer a minha bolachinha que veio da outra cidade lá, um abraço, é isso, tchau. fica cutucando, depois o presidente fica bravo logo com você, tá certo? Nós vamos chegando ao final do programa, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, Luizão, sempre bom ter você, opa, quase que eu dei um croque nele, sempre bom ter você aqui, nosso querido Luiz Fernando, trazendo e levando a informação para a comunidade surda, que acompanha o nosso Hora do Esporte. Final do nosso Hora, eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na próxima quarta-feira. Obrigado pela audiência, grande abraço, até lá, tchau, tchau. Tchau.